o mito o Bolsonaro, a pessoa do Jair Bolsonaro ele inviabiliza muita coisa mas isso eu falava quando eu apoiava o Bolsonaro eu falava isso, vocês se lembram quem está com a gente desde aquela época se lembra quando eu apoiava o Bolsonaro eu falava nós temos que ir além do Bolsonaro a gente tem que ter um outro cara porque a gente não pode ter um movimento pró-Bolsonaro o pró-Bolsonaro tem que ser um movimento em favor de ter uma direita no Brasil e uma direita conservadora porque não basta uma direita MDB então a gente teria que ter utilizado o bolsonarismo para o verdadeiro objetivo que é o que? ter uma direita conservadora no Brasil mas o pessoal fez o inverso infelizmente tivemos aquela frase do professor Olavo que foi uma frase que atrapalhou bastante para mim duas frases prejudicaram demais esse movimento de criação de uma direita conservadora no Brasil não foi culpa das pessoas que proferiram as frases porque essa não era a intenção delas e a frase não é que a frase é errada o problema foi de comunicação as pessoas entenderam mal frase número um a frase do professor Olavo o Brasil não tem uma direita tem Jair Bolsonaro a análise dele não está errada ele está absolutamente certo na análise dele mas a comunicação foi ruim então o que as pessoas entenderam que não adianta lutar pela direita que não tem direita nunca vai ter tem que lutar pelo Jair porque se caiu Jair acabou não tem direita e isso é ridículo frase número dois que mais atrapalhou a criação do movimento bolsonarista de uma direita conservadora no Brasil foi a frase do Brasileirinhos que era muito influente no meio quando eles disseram aquela frase aquela piada faz meme faz meme e acabou com a possibilidade de criação de uma direita conservadora no Brasil então quando você junta essas duas frases a gente teve uma implosão do que poderia ser uma iniciativa intelectual porque essas duas frases destruíram cortaram pela raiz a criação de um movimento intelectual na direita sempre que alguém queria falar sobre conservadorismo sobre direita sobre política vinha as tias do zap e falavam assim não, cale a boca o Brasil não tem direita tem Bolsonaro então acabou virou tudo Bolsonaro e sempre que alguém queria falar sério vinha os jovens bolsonaristas e faziam meme então acabou ficou um movimento de retardado bitolado no Jair Bolsonaro então o Bolsonaro a pessoa do Bolsonaro impede sempre impediu desde o início e impede o nascimento de um movimento de direita no Brasil e eu falava naquela época nós precisamos chegar ao fim do bolsonarismo o bolsonarismo tem que acabar pelo bem do Brasil o bolsonarismo tem que acabar pelo bem do Brasil agora olha só também o Lula também o lulismo tem que acabar então o cara que é de esquerda eu não sou de esquerda eu quero que a esquerda se lasque mas o cara que é de esquerda ele tem que torcer pelo fim do lulismo porque enquanto o Lula não sair de cena não vai ter um outro nome na América Latina pra esquerda você veja que quando o Lula foi preso quem disputou com o Bolsonaro foi o Haddad sinceramente perder pro Haddad nem eu perco o Haddad então uma grande parcela de culpa da vitória do Jair foi do próprio Lula o Lula colocou o Jair porque se o Lula tivesse feito um nome pra suceder ele o Jair não teria ganho porque o Jair quase perde pro Haddad tá Haddad o Jair quase perde pro Haddad então se o Lula tivesse um nome pra sucedê-lo e o Lula não tem até hoje um nome pra sucedê-lo então o Brasil não tem sucessão política né quando esses dois saírem de cena quem virá então aí respondendo a pergunta terceira opção quando a gente fala que terceira opção é mais um nome eu não acredito em terceira opção eu não acredito em terceira via eu não acredito em terceira via no Brasil não tem como ter terceira via no Brasil porque o brasileiro o brasileiro ele 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 não tem falando de forma geral né povo brasileiro o povo brasileiro não tem saco pra política e não tem nem neurônio pra política política é uma ciência gente sim política é complicado é um negócio complicado né política mesmo de verdade ciência política é um negócio complicado o brasileiro não tem nem saco nem tempo nem neurônio pra política então o brasileiro ele precisa sim tipo o Fla-Flu sabe Fla-Flu preto-branco esquerda-direita tem que ser simples a política tem que ser simples política complexa não funciona com o povo e não é só no Brasil não é só no Brasil então eu não acredito em terceira via na política política tem que ser polarização nesse ponto eu concordo com o Disseu a leitura do Disseu também é essa eu concordo em absoluto política é polarização você tem que deixar muito claro você tem aqui um partido que é oito um partido que é oitenta pronto é isso aí é isso aí política é polarização ou você cai pra cá ou cai pra lá é isso aí é isso aí é isso aí